Aí pessoal, mais um vídeo, viver na Bahia, cidade de Salvador. Essas são as ruas aí de Salvador. Tô aqui descendo, Vale do Canela. Vou pegar uma avenida aqui, chamada Avenida Contorno. Tem um visual muito bonito, um visual da Bahia de Todos os Santos. Vamos chegar ali embaixo da janela. Você estando em Salvador, você tá a 5 minutos de... em qualquer lugar de Salvador, você tá a 5 minutos do mar. Como eu falei em vídeos anteriores, Salvador é uma... é uma península. Uma ponta de terra dentro do mar. Muito bom. Vou dar uma pausa aqui e já já eu mostro. Essa aqui é a... É uma avenida, né? Que vai passar por baixo do... da Praça do Campo Grande. Onde tem o Carnaval de Salvador. Famoso. O mundo todo conhece, o mundo todo vem pra aqui pra poder... passar o Carnaval. Aqui em cima vocês vão... Aí em cima, onde vocês estão vendo, é o Campo Grande. Se eu pegar esse viaduto à esquerda aqui, eu vou passar no Campo Grande. Aqui eu tô sentindo cidade baixo. Vamos pegar a Contorno. Vamos passar ali num breve, com um túnel pequenininho, rápido. E aí vou... Vou mostrar pra vocês a avenida Contorno que... Passa pela... Aqui a gente já tá descendo, indo pra cidade baixo. Aqui é um túnel pequenininho. Aqui em cima tá o Campo Grande. Ó, esse prédio à esquerda aqui, ó. Ivete Sangalo, Roberto Carlos, tudo tem apartamento aí. Ó, aí. Bahia de Todos os Santos. Aí à esquerda, ali embaixo forte. Essa aqui é a avenida Contorno. E a gente desce aqui, ó. Muito bonito o visual aqui. Daqui a pouco a gente volta. Agora, quando você se vê, ó. O que é isso?